Fala aí galera, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, o primeiro de Street Fighter V5 Eu não sei exatamente como falar, tá muito ansioso por esse jogo, eu estou, está prestes a chegar a minha cópia para Playstation 4 Por enquanto estou jogando no PC, sim, e vamos começar hoje fazendo a primeira story, né jovens? Sim, o modo online ainda não liberou, são 3 e meia da manhã, certo? Está aqui no meu celular, 3 e meia da manhã E ainda não liberou o modo online, o jogo acabou de lançar, então a gente vai zerar toda a campanha, certo? Aqui no modo história, deixa eu conectar, é, estou offline, beleza Eu já fiz a campanha do Ryu e do Ken, tá? Então eu não assisti a historinha, eu vou assistir com vocês Mas eu acho que é importante frisar de que eu vou sempre jogar com o personagem antes Para que eu saiba os combos e a gente consiga aí ter um desempenho bacana Então é bem curta, é bem rapidinha no vídeo de hoje o Ryu e no... Aliás, hoje vai ter esse dano de 2 de Street Fighter, a gente vai ter, até a gente zerar a campanha Tem o Ryu, Ken, tem todos os personagens aí, para a gente se divertir As antigas estão em português, deixa eu ficar em silêncio A poder da destruição absoluta Para matar, isso é o único destino do seu peito Não, você está errado Isso não pode ser a única resposta Então, você se despertou Mestre Você foi quase consumido por o Satsui no Hado Eu estava... Eu acho que você é o Ryu, sim? Sim, e você? Eu sou o Rashid da venta de turbulência Um herói da venta que viaja o mundo Ah, Mestre... Então, por que um herói veio aqui? Mestre... 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 Então beleza, a gente venceu o Ken ainda Que é o padrão, agora vamos para a China, é isso? Eita porra Eita, eita, o Nash tinha morrido, hein? Não, levanta filha da puta, sério? Caguei Filha da puta, desviou, velho, minha grande vantagem é que eu fiquei começando dando 25% de dano, os caras já tomei no cu, velho Ah, ele tá muito na defensiva, velho, tá muito ágil Ah, não, não podia ser nada dessa Ah, foi tranquilo também, tio, Moscão Moscão pra cacete Gostei da legenda E no Haro Não era nada como eu esperava ser Eu ainda estou lutando para superar isso completamente Mas eu fiz a minha mente Até que eu encontrei o que está em frente com esse poder Eu vou continuar a marcha E a luta Não importa o que a resposta é Eu entendi Então eu acho que se parece que não estamos realmente atrás da mesma coisa Bom, pessoal, é assim que vamos terminando a primeira campanha Como eu falei pra vocês, é bem curtinha Mas todas vão se completar Pra acreditar eu A gente vai ter várias aqui, desde Laura Até que, 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 que Bom, a próxima campanha tem que ser a do Ken, né A gente vai seguir na ordem Aqui uma hora a gente chega na brasileira Laura Tem fé Olha quanto personagem maneiro, né, tio Esse jogo vai ser sensacional Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Eu estou pensando que talvez a live de hoje Que começa às 8 horas Lá na azul.tv barra batido Talvez seja o de Street Fighter Beleza, mano Eu espero vocês lá Beijinho no popote Até a próxima E valeu Tchau 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 Tchau